Então as línguas foram confundidas no sinar por causa de Babel, por causa de Nimrod, por causa de que Nimrod e a sua família disseram vamos fazer uma torre para chegar ao céu. E aqui começa o princípio da confusão, aqui começa o princípio onde o Senhor vai vir e trazer confusão sobre as línguas. No céu o João viu como todos adoravam em toda língua e toda nação, está comigo? Não havia intérpretes, quando o Senhor Jesus fala desde o trono a toda língua e nação, não tem 40 intérpretes, que estão interpretando no céu o que o Senhor Jesus está a dizer. É a habilidade celestial compreender todas as línguas. É a habilidade do Espírito Santo compreender todas as línguas. Entre mais perto estou do céu, entre mais o céu comece a se manifestar dentro de mim, mais habilidade tenho eu de falar outras línguas porque no céu se falam todas as línguas. Não há uma língua uniforme no céu. O João disse, eu ouvi como adoravam em toda língua e toda nação. Amém? Então, na versatilidade de Deus, Ele gosta de muitas línguas. Ele gosta do som do português. Ele gosta do som do francês. Ele gosta como os japonesinhos falam japonês. E os chineses falam chinês. Não fica bem o chinês falando, sei lá o quê, russo ou holandês. Não lhe dá. Eles ficam tão queridos quando falam chinês. E Deus ama as línguas. Na sabedoria de Deus e no entendimento, no conhecimento que é o Espírito Santo em nós. Ele ama todas as línguas e o Senhor fala todas as línguas. E Deus ama 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 as línguas. A CIDADE NO BRASIL